Gente, vamos entrar na cripta do rei gado Música Do you remember the day I made you my chancellor, Mazinger? The other ministers were up in arms And they dare not say so to the face But I trusted them I could see the resolve in your eyes The determination I trust in you still I know that you will continue what we have started And that you will see Música Música Amém. Amém. Tchau. Tchau. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Tchau. 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 Não, não, é isso, bro. Nogaça, pão, não é? Aham. Oi. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Ah! Voila! Oh, você é bem-vindo! Ah! 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 Voila! Haha! Ah! Ah! A pequena crescente! Isabel! M glued! Algo! Ah! 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 Algo! Não é assim, não escutei-lo. Cada último Grimalkin deve morrer! Venha, Okunhar, venha para mim! O... O que é isso? O que é isso? Eu pensei que esse tedio nunca ia acabar. Finalmente, é terminado, meu... Venha. Espero que você me me desculpe, sua majestade. Mesmo eu devo confessar a sentir alguma pequena pang de... Mas você não deveria ter tido minha palavra até o King Lennon. As pessoas que acreditam que o sangue morreria mais do que a água... Não! Na verdade... O que é seu precioso reino é muito bom para te perdoar... Para te perdoar... Para contemplar qualquer coisa tão base... Como... E mais para ele... Como você é tão fácil de manipular... Eu quero dizer... Como você poderia... Como eu poderia me desculpe meu mestre? Como você poderia ser tão loucosa que perguntar uma pergunta tão boa? Isso! Agora! Senhor! Eu tenhoدido meu parto da barra... E meu preço é o seu reino para o que você quer dizer. Eu vou aqui! Claro! Você deve... Há! O que? Atenção! O que você faz? Entra em lote! O que você tem sido imune de mim? No final, eu fui forçado para se arrumar para este mundo desculpável. Mas, por último, meu plano está completo. O que desculpa que você não será presente para... Okanheart! Eu disse que realmente venha para isto! Espera! Você não precisa fazer isto em si. Vamos lutar com ele juntos! Isso, Láda? Úndia! Acácácácácácácácácácácácácácácácácácácácác. Toda as flores estão sendo fechadas, isso não é bom. Precisa o polo de estufa e façam as flores. Todos juntos agora! O que é isso? 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 Eu vou te confiar sempre, aman! E eu sempre o darei! Você vê ograssão! Mais longe do que eu nunca poderia. Você era um maker de planos. Mas ainda há em você um abençoado de dúvida, dúvida em outros. Um rei? Você quer dizer que... você ainda acha que me... Quem melhor que governasse sobre o mundo que amassem do meu amor, do que um que amassem apenas assim fielmente? Se ele te favoreça. Sua majestade. Sua majestade. I will not fail you, old friend. Sua majestade. 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 Eu vou estar bem perto de você, e eu vou fazer ding-dong-da. A desigualdade de gerações vai nos dividir em não mais. Obrigada. 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 E certo, a ding-dong-da começou a mudar de volta de dia. Não tinha mais rosto cair no espaço por medo do terribil. Ao invés, os Grunhalkins saíram para o sol e viam seus irmãos Mais como se para a primeira vez. E a desigualdade que os dividiu por tanto tempo, deslizou-se como muito sorriso. Bem, talvez não em tempo, mas essas coisas levam tempo. A declaração está terminada, Evan. E nós fizemos paz com Mousinga também. Mas o reino do seu reino foi roubado, e Dalaran realmente significa resumir- Então, o que se ele faz? Ele estará preparado para enfrentá-lo. Ele sobreviverá-lo como todos os outros. Depois de tudo, se você puder se juntar todo o mundo, você pode fazer qualquer coisa. Você está certo. Mas, ainda não está terminado, e essa última parte não vai ser... Fim de capítulo... Traféu... Traféu... Peace Breaks Out... N'entra... Esse é o verso dosежos... Tudo bem vai dar atenção... Obrigado.